Fala, gente! Você tem ansiedade à noite, aquelas pernas inquietas, fica mexendo o tempo todo, deita na cama, fica ansiosa, fica pensando no dia seguinte, não dorme bem de jeito nenhum. Às vezes você tem até aquela angústia no peito, bate aquela coisa ruim de noite, aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Geralmente, quando isso acontece aí, você dorme mal e acorda no outro dia muito cansada, sem energia para fazer nada e a sua vida vai ficando difícil, porque você não tem ânimo, disposição para fazer nada. A única alegria que você vai sentir é de comer doce, de comer açúcar, você vai procurar o dia inteiro, parece que está faltando alguma coisa, você vai tomar litros de café para tentar ter ânimo, ter disposição para tentar compensar esse problema da noite. Só nisso que eu falei, você vê que à noite tem um problema sério. você não consegue deitar e dormir com tranquilidade, você não consegue ter uma boa qualidade do sono. Eu estou olhando para cá, mas para cá eu tenho controle. Então, você não consegue ter uma boa qualidade de sono à noite. Então, por isso que você acorda muito cansada no dia seguinte. Você vai entender exatamente o que está acontecendo com você depois desse vídeo. E eu quero te desafiar aqui nesse dia, nessa hora que você está assistindo esse vídeo aqui, a assistir, a fazer o que eu vou te ensinar aqui e voltar para me contar o resultado. Se você está sentindo isso tudo que eu falei, escreve nos comentários aqui seu nome, de onde você é e me fale exatamente o que você está sentindo. E se você aceita o desafio, já coloca aqui. Eu aceito o desafio, Renato. Eu aceito o desafio, eu estou dentro, eu vou fazer isso que você está falando aqui hoje. Se você que não me conhece, eu sou o Dr. Renato Silveira, mestre em medicina naturalista, especialista em nutriendocrinologia e farmacêutico. Mas minha grande paixão, como vocês vão ver aqui no meu canal, é receitas naturais, é a medicina naturalista, é você trazer de volta aquela saúde, aquele sono reparador, aquele ânimo, aquela disposição, aquele bom humor, humor de forma natural, sem precisar de medicamentos, tá? Então, bora lá aprender, mas antes, ô... Peraí, 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 só um pouquinho, eu tenho um recado importante para você. Esse vídeo, ele vai transformar a sua vida, eu tenho certeza... Aliás, eu te desafio, esse vídeo que você está assistindo, vai transformar a sua vida, eu te garanto isso. Você pode escrever o dia, esse momento agora, pode escrever aí, que esse vídeo vai transformar a sua vida. Eu quero te pedir uma coisa, eu quero que você ajude, a gente a transformar outras vidas. Eu quero que você ajude a gente a levar a saúde para o Brasil e para o mundo. Renato, mas como que eu vou ajudar você a fazer isso? É muito simples, você não vai gastar nada, você não vai ter trabalho nenhum. Você só vai apertar esse like aqui, você só vai apertar ativar as notificações, para você ficar sabendo quando chegar vídeo novo nosso, e você vai compartilhar esse vídeo. Compartilhar nos grupos de WhatsApp, compartilhar com pessoas que você gosta, com pessoas que você não gosta, porque você é uma pessoa que vai fazer o bem, eu tenho certeza disso. Então, compartilha esse vídeo aqui, ative as notificações e deixa o seu like aqui, que eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas a transformarem as vidas. É só isso que você vai fazer. Deixa o like, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Agora, o mais importante que eu gosto de fazer aqui, é ler seu comentário. Eu gosto de saber o que você está achando, o que você precisa que eu leio e gravo vídeos específicos. Então, eu queria que você também deixasse o comentário aqui, que para mim, ele é muito importante. E a gente tenta responder o máximo de comentários possível. Não é todo mundo que é muito comentário, mas quem sabe, aí você não vai ser aquele comentário que a gente vai conseguir responder. Então, deixe o seu comentário, deixe o seu resultado. Muitas pessoas podem ser transformadas quando ler o que aconteceu na sua vida. Então, esse canal aqui é um canal para a gente levar saúde para muitas pessoas. Então, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Bora lá continuar assistindo o vídeo que vai transformar a sua vida. É, era para você compartilhar que é muito importante você ajudar outras vidas. Quantas pessoas aí estão tomando Zolpidem, Rivotril, Remédio? Entendeu? E vê no nosso canal aqui o tanto de depoimento. Quando você tem um depoimento, já coloca aqui embaixo, tá? Por favor, já coloca o seu depoimento aqui. Gente, eu tenho que olhar para cá. Se vocês não me lembram, doutor, olha para a câmera certa. Então, gente, é muito importante vocês compartilhar esse vídeo. Mas bora lá para o nosso super conteúdo aqui que eu vou ensinar vocês a resolver esse problema. E vou dar uma dica também depois que vai te ajudar muito. Bora lá então. Aqui eu vou precisar de dois ingredientes que são extraordinários para a sua saúde. Dois que são nutritivos. Inclusive nós vamos precisar dos nutrientes que tem neles aqui. E eu vou falar para vocês o que eles têm a capacidade de fazer. Isso aqui é um nutriente muito, 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 muito poderoso. Aqui pode resolver muitos problemas seus. Pode ajudar muito a sua saúde que você não tem ideia. Aqui, olha. Ô Renato, por que você está apontando assim? Porque isso aqui vai virar uma foto depois para alguma capa de YouTube. Então já está ficando pronto, tá? Mas isso aqui, gente, é muito importante. Com esses dois ativos aqui, você vai melhorar muito a sua saúde. Então bora lá. Primeira coisa, o que você precisa? Você precisa de uma banana. Por quê? Na banana eu tenho L-triptofano. Muito L-triptofano e muito piridoxal 6-fosfato. Que é a vitamina B6 e magnésio. Renato, e o que isso tem a ver? Você tem um neurotransmissor, um hormônio que chama serotonina. E a serotonina ajuda na produção de melatonina. Que é um outro hormônio que dá qualidade para o seu sono. Que é aquele sono reparador que te descansa. E quando você fizer o chá, que eu vou te ensinar aqui, de banana, você vai ter uma quantidade de triptofano muito bacana entrando aí no seu corpo e ajudando na produção de serotonina. E junto, que vai melhorar a quantidade do seu sono, aquelas pernas inquietas, sabe aquele processo de ansiedade? Nós vamos usar aqui o que você conhece, que é a orapronobis. Às vezes você tem aí na sua casa aquela planta. Eu vou te ensinar a fazer com a planta e sem a planta. Eu tinha aqui, mas a minha morreu. O que você vai fazer? Você vai ferver a banana com a casca aqui. Primeiro jeito, com a folha que você tem aí na sua casa. Você vai pegar a folha e você vai ferver junto com a banana inteira. 10 minutos fervendo. Chegou no ponto de fervura, você conta 10 minutos. Coloca mais ou menos 400 ml de água, porque... Gente, eu sou gago, viu? Não é que eu estou nervoso, não. É que o Renatão é gago e aí a gente dá essas travadas mesmo. Eu tenho compromisso de trazer vídeo todo dia aqui para vocês. Então, se eu for editar bonitinho em todos, não dá para trazer 3. Então, eu quero trazer muito conteúdo. Então, banana com as folhas, tá? Você vai ferver. Após que começou a ferver, você deixa 10 minutos aqui, tá? Que é fervendo. Aí você desliga e descansa mais 5 e aí você toma assim o chá. Agora, se você tiver desse, igual esse meu aqui, o que você vai querer fazer? Você vai chegar no ponto de fervura só assim a banana, tá? Chegou no ponto de fervura, você vai deixar ferver por 5 minutos. Ferveu por 5 minutos, só assim a banana, você desliga e joga 2 colheres de sopa de Yorapronobis. Por que eu estou usando essa planta aqui? Porque ela é muito rica em vários tipos de aminoácidos que ajudam na formação de um neurotransmissor também que chama GABA. E o GABA, ele faz o seu sistema nervoso parasimpático ficar ativo. Então, você vai se sentir mais calma, mais relaxada. É como aquele relaxante muscular. Pessoas que têm fibromialgia, elas vão melhorar muito, 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 muito mesmo usando esse chá que eu estou ensinando aqui. Agora, você quer resolver esses problemas de fibromialgia, de, assim, transtorno de ansiedade, você que está acima do peso, precisa de literalmente perder muito peso. O que você precisa? Você precisa de realmente desintoxicar o seu corpo, tirar as toxinas que estão fazendo ele funcionar desse jeito que você não está feliz, né? Você precisa de tirar essas toxinas e desinflamar o seu corpo para que os seus hormônios voltem a funcionar como já funcionou um dia. Quando os seus hormônios voltam a funcionar, seu metabolismo acelera. Renato, qual método que você fala que você, assim, mostra que funciona? Eu tenho milhares de alunas que perderam 10, 20, 30 quilos, que jogaram remédio forte, os médicos chegaram e falaram, parabéns, você está de alta, não precisa mais dessa medicação. Muitas alunas que você pode conferir aí nos nossos, assim, sites, nas nossas redes sociais. E aqui nos comentários? Você que tem resultado, já coloca os seus comentários aqui. É o método do jejum termogênico. É o único método que tira toxina, desinflama e regula os seus hormônios. Renato, como que eu faço? Assiste o que eu vou te falar agora com muita atenção. Que hoje pode ser o último dia da sua vida que você está contando essa história triste. Depois desse vídeo você não vai contar mais. Sabe por que você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta? Aliás, sabe por que você não consegue terminar uma dieta? Sabe por que você faz um período, uma dieta, depois não consegue fazer mais? Outra coisa que eu quero ver se você sabe. Sabe por que você não tem mais disposição para fazer atividade física? Você sabe por que você não tem mais ânimo? Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Aí é exatamente, né? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. Esse sentimento de frustração que vem. Esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Achavam que não tinha jeito mais. Se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de, assim, a inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como, por exemplo, a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir, assim, a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe. Seu nível de testosterona sobe. Seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de cinco dias, seis dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, pra você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil, que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem tá com a pressão lá no alto, quem já teve um infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá quatro mentorias, um protocolo de quatro semanas pra você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá quatro semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo tá muito lento. Renato, exatamente. Eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá pra você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo, pra sua tireoide, pra sua progesterona, pra sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura, sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim. A batida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu tô te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas pra você aprender um método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda. Que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, pra que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que tá fazendo, você que tá tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.